E ele comentou isso, inclusive comentou no jornal, uma coisa muito... A Bossa Nova é uma música alegre, é uma música positiva, é uma música que leva você para o mar, para a praia. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor, se transformam depressa demais. Quem no coração, abrigou a tristeza de ver, tudo isto se perder. E na solidão, procurou o caminho, seguiu, já descreche um dia feliz. Quem chorou, chorou, e tanto que o seu prato já secou. Quem depois voltou, ao amor, a sorriso e a flor, então tudo encontrou. E a própria dor, revelou o caminho do amor, a tristeza acabou. Ninguém pode mexer, não, mas pode mexer em tudo, pode mexer em tudo.